Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera vou falar pra vocês tudo sobre legalização de suspensão de carro Cara, muita gente tem dúvida, muita gente tem medo de cair em blitz e tudo mais, que é deixar o carro legalizado tudo certinho, bonitinho Pra não ter nenhum problema, hoje eu vou legalizar várias coisas do Up, vou legalizar a cor, vou legalizar a suspensão e vou legalizar a parte de iluminação do carro Cara, tem muita dúvida sobre o assunto, eu vou responder todas as perguntas que já me fizeram por aí, as coisas que a galera já me perguntou Aí se faltar alguma coisa vocês deixem aí nos comentários que eu vou tentando responder na medida do possível O Upzinho galera, pra quem não sabe, eu fiz todo um projeto no carro, esse carro aqui eu peguei totalmente original com 20 mil quilômetros E eu fiz várias modificações no carro, o carro tem a potagem, o carro tem suspensão, o carro tem escape, o carro tem a antena traseira trocada Mais pra frente eu provavelmente vou colocar o projetor no farol, então por isso que eu quis legalizar o farol também E eu vou falar pra vocês como que eu fiz, pra vocês terem mais ou menos uma ideia, quanto que custa e tudo mais O mais importante é o preço, todo mundo pergunta o preço, então eu vou falar o custo de tudo pra vocês certinho Pra vocês sanarem as dúvidas, pode ser que varie de estado pra estado, tá galera? Não vou dizer que em todo estado vai ser igual, porque provavelmente não vai Depende muito de onde você vai levar pra vistoria, depende muito do estado que você mora Então é grande chance de variar de um lugar pro outro Mas vamos lá, esse carro, tem algumas coisas no carro que você não pode pôr de maneira alguma Por exemplo assim, o carro não tem LED e o carro não tem Xenon, você não pode pôr Se você quiser colocar Xenon, se eu não me engano a gente tem que ter projetor e tem que ter aquele espirra de limpador de farol Então tipo assim, praticamente impossível se fazer num carro que não veio com Xenon Então o mais fácil é você pegar e legalizar, por exemplo assim, você pode colocar projetor no farol Aí você coloca uma lâmpada normal e legaliza o projetor Aí depois se você usa Xenon, dificilmente vão te encher o saco se você tiver Xenon com projetor no farol O carro, ele tem que estar no mínimo 10mm do chão Mais baixo que 10mm, não legaliza, tá? Não legaliza Então tipo assim, você rebaixa o seu carro, deixa ele 10mm do chão e legaliza ele a 10mm Se você quiser legalizar, baixar um pouco mais depois É por conta de risco, entendeu? Você pode legalizar e pode encher o saco Ou pode ser que não, porque tá no seu documento que o seu carro é rebaixado Só que vai estar lá especificado, rebaixado e vai estar tanto menino de altura No documento do seu carro, fica tudo isso registrado certinho Eu legalizei a parte de iluminação porque a lanterna de trás foi modificada Essa lanterna aqui não é a original do carro, essa lanterna aqui é do Golf, do Up Europeu Então eu aproveitei e legalizei a parte da iluminação Eu não sei como vai ficar no documento certinho Eu vou lá no Detran, vou fazer a parte do Detran E aí eu vou mostrar pra vocês quando sair o documento como que vai ficar Assim, você começa todo esse processo indo no Detran Primeiro você vai no Detran, vai na parte lá de modificação E pede pra... uma autorização de modificação Se você não pedir autorização pra modificar o carro, você paga a multa Porque quando você for pedir essa autorização Eles já vão fazer uma vistoria no seu carro pra ver se seu carro tá todo original Se o carro tá todo original, você não precisa pagar essa multa Se o seu carro tiver modificado, você vai lá, só paga a multa e faz Acho que é R$150, R$170 a multa Aí você faz a modificação, você pede essa autorização de modificação Fala o que você quer modificar E aí você pode fazer as modificações que você quiser Eles te dão um prazo de 30 dias Só que se você quiser, você vai lá e renova esse prazo Porque por exemplo assim, ah, vou pintar o carro de outra cor Cara, muito dificilmente você vai conseguir pintar o seu carro em 30 dias Então você vai ter que ir lá e renovar isso daí O processo inteiro de todos esses passos e tudo mais Vai te custar na faixa de R$1.000, tá galera? Tipo assim, pode ser que custe um pouco menos, um pouco mais Se você pagar um despachante vai sair uma média de R$1.500, R$1.600 Então é bem mais fácil você... mais fácil não Mais barato você mesmo fazer Você começa pagando essa taxa aí do Detran É uma... acho que é R$170,00 que eu paguei Tem um outro vídeo sobre legalização dos carros... o título é Como legalizar carro turbo E aí lá tá... quanto que eu paguei nessa primeira taxa Que foi quando eu fiz esse vídeo Aí você tirando essa taxa Você indo lá no Detran e pedindo pra autorização pra legalizar Você vai vir num lugar como esse que eu tô Pra fazer a vistoria das alterações que você fez Ah, você alterou o farol? Você alterou as coisas? Você tem que ter tudo nota fiscal, tá galera? Tudo você tem que ter nota fiscal Ah, se você comprou o produto e você mesmo instalou Pega a nota fiscal do produto Se você... se alguém instalou o produto pra você Pede pra o cara fazer a nota fiscal Isso daí facilita sua vida na hora que você for legalizar Você não consegue legalizar nada se você não tiver nota fiscal Aí... Ah, vamos lá, por exemplo Ah, mas eu pedi essa lanterna aqui É... eu pedi da Europa Essa lanterna aqui Então vai num lugar E... que modifica a lanterna E pede pra... pra eles instalarem E pede uma nota de... de... de instalação, entendeu? Você tem que ter a nota das coisas Senão você não consegue fazer A suspensão é a mesma coisa Você comprou as molas É... você vai lá e pede uma nota fiscal das molas Pra você conseguir legalizar Você plotou o seu carro Você pede uma nota fiscal Do... da plotagem do carro A plotagem Que eu fiz lá com o Laurinho da Proartes aqui em Campo Grande Eu pedi a nota fiscal pra ele Ele mandou a nota fiscal É só ir... é só... Agora é só ir lá no Detran e fazer Aqui onde eu tô Eles fazem a parte... é... Digamos que da... Da mecânica do carro Eles... eles verificam a mecânica do carro É... eles vão ver se é o carro por baixo Eles vão olhar a suspensão Se tá bem montada Vamos ver se tem folga de amortecedor Vamos ver se tem... Qualquer coisinha assim Eles vão verificar Na hora que... Quando você vir aqui fazer a... Toda a vistoria no carro Eu trouxe o meu carro aqui na Vistec Pra fazer a vistoria aqui em Campo Grande Onde eles vão fazer essa parte de... Verificar a suspensão Verificar a parte de iluminação Que foi o que eu também pedi pra legalizar E essa vistoria custa mais ou menos uns 500 reais Depende do que você for fazer É... assim... Geralmente... Pra legalizar a suspensão é 500 Pra legalizar a parte de iluminação é mais 350 Aí você... Bem conversadinho aqui Eles dão desconto e tal Saiu tudo por 500 reais O que facilita bastante a vida da gente E... E aí, cara Nossa, vai ser uma delícia poder andar com o carro Imagina você andar com o carro todo legalizadinho Chegar tipo parou na Blades, ó Legalizado Tá tudo certinho Parte de suspensão Não vou ter problema nenhum pra andar na rua É... Você não vai ter nenhuma dor de cabeça Ah, mas Milão é muito caro Tá bom Milão é caro Mas e aí Se o seu carro for pro pátio Entendeu? Se o seu carro vai pro pátio Por causa de suspensão Você pega um cara chato Aqui em Campo Grande Não é um lugar muito chato É... Em questão de... De... De andar tipo assim Com mola Eu nunca vi ninguém ter um carro prendido aqui Em Campo Grande Por causa de mola Talvez De... De rebaixado talvez Mas de mola Nunca vi Então... Mas assim O carro... Eu tô sorteando esse carro aqui Eu já falei e tal Várias vezes aqui no canal E tudo mais É... Quem quiser fazer parte do sorteio É 50 reais cada número Primeiro lugar vai receber o carro Segundo lugar vai receber 30 mil reais E o terceiro lugar vai ganhar um iPhone 11 Então... Eu não vou passar pro próximo Uma responsabilidade dessa Eu vou deixar tudo legalizadinho Se o cara quiser... É... Quiser tirar as molas Aí é com ele Pode tirar as molas Mas só que ele pode passar em qualquer blitz Que o carro vai estar inteiro legalizado Ele não vai ter problema nenhum Não vai ter nenhuma dor de cabeça E é isso que eu quero passar Porque... Cara... É o meu xodózinho Esse carro aqui O carro é muito legal E eu quero que o próximo dono dele Um dos meus inscritos Sejam feliz Seja feliz com o carro Ou inscrita Tem 5% de mulher aí Então também pode ser uma inscrita Se alguma... Quem ganhar Quero que seja feliz com o carro Não quero que passe raiva com ele Então é por isso que eu quero deixar o carro Todo legalizado Todo certinho Como eu já falei pra vocês É... Quem ganhar esse carro Vai ter o carro... Cara... Filé Vai estar tudo filé O carro não vai ter nenhum detalhe Nada Eu quero que o carro... O cara pegue o carro e ande Vou fazer revisão de entregar pra pessoa Vou... Vai estar tudo novo Então o cara vai pegar o carro e vai andar É isso que eu quero Por isso que eu estou legalizando o carro É... Se você tem um carro... Carro turbo aqui no estado Eu estava até perguntando pra eles Como é que faz Você tem que ter um laudo De um engenheiro Pra... Pra conseguir fazer o... O... Pra conseguir Legalizar um carro turbo Aqui no estado É bem difícil fazer isso Não... Não se consegue fazer tipo assim Eu pegar e vir aqui fazer e tal Não dá Só dá pra fazer com despachante Então é mais... É mais complicado Porque a galera... Acho que a galera cobra Acho que é seis mil reais Cinco mil reais fazer isso Aí é bem mais complicado Mas... Se você quiser legalizar Tipo essas partes de suspensão De iluminação e tudo mais É bem mais simples Principalmente a suspensão Pô... Tem gente que gasta aí Três contas de suspensão E não legaliza a suspensão Imagina você cai numa blitz Perde o carro, sabe? É... Seu carro é baixo Vai guinchar? Vai raspar embaixo Então... Já fica a dica aí Legaliza Que é mais fácil E sai mais barato E agora... Vamos lá no Detran A parte da cor do carro É no Detran Não é aqui Então eu vou direto Lá no Detran agora Fazer a vistoria da cor Eles vão ver a cor e tal E vai ver qual cor Vai colocar no documento Provavelmente o meu carro Vai ser uma cor fantasia É... Aí eu vou levar lá E eles vão ver certinho Aqui no Detran já Vim legalizar o Up Cara... Que engraçado Chegar com o carro aqui Tipo... A galera já olha pro carro Tipo... Meu Deus O que o cara tá fazendo aqui Com esse carro? O carro é baixado e tudo mais Não sabe que tá legalizado, né? Aí... Porque... Já fiz a parte da suspensão Aí tem que trazer aqui Pra eles terminarem de fazer A vistoria Pra legalizar a cor Que a cor é só aqui do Detran Aí pra fazer a vistoria Tem que pagar a vistoria do Detran também Aí eu vou ver quanto custo Eu já falo pra vocês E aí vai tá finalizado Aí é só ir lá Acho que tem que ir lá Na diretoria lá da vida E terminar de pagar o documento E aí terminar de pegar todo papelado E legalizar o carro certinho Então é o seguinte, galera Ó... O carro tá quase praticamente pronto Já a legalização dele É... Fez toda a vistoria do carro O que que eles olham aqui nessa vistoria? É... Eles olham se a iluminação Tá tudo funcionando Se as luzes tão todas funcionando Galera, não pode ter xenon Não pode ter luz super branca Não pode ter LED Não pode ter nada desse tipo de luz Aqui no Detran Pra você conseguir legalizar o carro Pra passar na vistoria Bonitinho, certinho Então... Se você for a vistoria Ah, você colocou o projetor Coloca o projetor com a luz normal Aí depois você usa a luz que você quiser No projetor Depois você legalizar o projetor do carro É... As molas Tem que tá 10cm do chão Como eu já falei pra vocês É... Aí ele vai olhar o número de chassis Vai olhar essas coisas assim No caso, esse carro aqui Ele ficou a cor dele como fantasia Porque, tipo, o vermelho Eles alegaram que dá 50% Da cor do carro Então, como não dá pra definir Uma cor certinha do carro A cor dele ficou como fantasia Ou seja Eu posso adesivar ele da cor que eu quiser Que o carro sempre vai estar certo No documento Que é maravilhoso, né? A melhor... Acho que isso daí é a melhor parte É... De você legalizar o carro assim Cara, imagina Você poder colocar qualquer cor no carro Agora eu posso colocar Quantas vezes o envelope dele eu quiser Ou, tipo assim No caso, eu... O carro vai ser entregue desse jeito Se o próximo dono quiser tirar o adesivo Pode ficar à vontade Pode tirar o adesivo Se o próximo dono quiser trocar a cor do carro Pode trocar a cor do carro Que o carro já está legalizado Certinho Para o próximo dono dele Então, muito legal isso daí Aí eu legalizei Eu usei a lanterna traseira Como motivo para legalizar a iluminação E aí só fica lá no documento Alteração na iluminação Então, já caracteriza qualquer coisa no carro Se for fazer qualquer alteração na lanterna No farol dianteiro Também já... Já... Já caracteriza E a parte da suspensão Cara, seguinte Na hora de fazerem um laudo lá Eu pedi para o cara colocar Que o carro tem 10 centímetros do chão Então, tipo assim 10 centímetros é o mínimo Então, eu posso baixar mais o carro se eu quiser É... O carro que ele... Tipo assim Que vai continuar legalizado tudo certinho Aí é que eles nem medem isso Eles só pegam o laudo que eu trouxe E fazem Só que uma coisa importante Que você tem que saber Quando você trouxe o carro aqui Que eu não tinha Você tem que ter nota de tudo Tipo assim Eu tinha nota da suspensão Mas tem que ter nota da instalação Da suspensão também Então, se chegou aqui Sem a nota da instalação Você vai ter que voltar para trás E pegar a nota da instalação É... Você comprou um farol Por exemplo Você tem nota do farol Você tem que ter nota da instalação do farol Ah, mas eu instalei em casa Tem que ir no cartório E... E fazer uma declaração Que você instalou em casa Para você conseguir legalizar o carro Isso daí é um pouco chatinho Aí... Fez tudo isso daí Eles vão... Aqui no caso daqui de Cabo Grande Demora 24 horas Para sair esse laudo Que é o que vai demorar Para fazer o laudo aí do meu carro Aí daqui 24 horas Eu posso pegar lá E emitir o documento do carro Aí você... Com o documento do carro Aí vai estar tudo certinho Você vai... Vai lá na sede lá E emitir o documento do carro A vistoria aqui Acho que é 130 reais Esse laudo aí O laudo de vistoria Mas eu vou falar mais para vocês Vou voltar aqui E vou finalizar o vídeo ainda Quando eu tiver com o documento do carro na mão Porque por enquanto Só vim aqui E fiz a vistoria Uma coisa que eu sempre tive medo Galera Vou falar bem a verdade para vocês Eu sempre tive medo de entrar no Detran E não sair mais Porque por exemplo assim Você chegou ali na vistoria E seu carro por exemplo Está desse jeito aqui Se você não quiser legalizar Eles vão prender seu carro Então... É... Ah, você vai fazer alguma coisa No carro E você entrou aqui no Detran Com um carro ilegal Você pode perder o carro Você pode ser um carro prendido Então eu sempre tive esse medo Para falar bem a verdade para vocês Aí a gente vai Como o carro está tudo certinho Está tudo legalizado O pessoal quis embaçar com o Insufilme Porque esse Insufilme aqui Tem Insufilme na frente E não tem o selinho Tem que ter um selinho lá Do... Sei lá Igual tem nos vídeos aqui Esse selinho aqui também Tem que ter esse daqui Aí aqui na frente tem que ser 75% Pode ter isso aqui na frente Tá galera Também não sabia que podia não Saindo aqui agora do Detran Galera Não consegui fazer o documento do carro hoje Mas pelo menos eu tenho todos os valores Para passar para vocês Por que eu não consegui? Porque eu paguei IPVA Quitei o IPVA do carro Logo em janeiro Para pagar com desconto e tal Para não parcelar Só que... É... Não deu baixo Eu vou ter que ir lá na Secretaria da Fazenda Para dar baixo no IPVA Para ir conseguir tirar o documento novo E tudo mais Senão eu teria que pagar o IPVA de novo E agora já tem até... Os caras deram até multa Sai louco É muita coisa errada no sistema Mas aqui ó Esse daqui é o auto de vistoria Tem um monte de papel aqui da vistoria e tudo mais Tem um monte de informação do carro aqui Um monte de coisa É... E foi o seguinte A primeira... A autorização para fazer a modificação Eu paguei... É... 140 reais Aí... Para fazer a vistoria das modificações Eu paguei 500 Aí para fazer... É... Para fazer a mudança do documento aqui Custa 427 Mais 150 da vistoria Tudo deu 1.217 Tudo feito a continha certinha de tudo Cara... 1.217 reais Para você fazer uma... Para você... É... Como é que fala? Legalizar uma alteração que você fez no seu carro Que óbvio você já teve um gasto É considerável com alteração e tudo mais Tipo assim... Coisas que não... Sei lá... Não julgo necessário, sabe? Eu acho que o problema é que tinha que ter a lei Ah... O carro não pode ser mais baixo que 10 centímetros Beleza... O carro não pode ser mais baixo que 10 centímetros Então... Nenhum carro pode andar por aí Mais baixo que 10 centímetros Não precisa de autorização para isso, sabe? Tem umas coisas que... Não vejo sentido na lei Tem umas coisas que não... Não faz muito sentido É igual o... O farol Modificação no farol O que que muda se você colocar um projetor no seu farol, sabe? Tipo assim... Pro Detran, o que que vai mudar? É... Não faz muito sentido A cor eu até entendo, sabe? A cor... É... A cor eu entendo porque É uma característica do carro Mas... O resto, assim... Essas modificaçõesinhas de suspensão A modificação de... De característica de farol Essas coisas assim Eu não vejo sentido de você ter que legalizar isso daí Pra mim não... Não tem... Não tem nexo, sabe? E custa muito caro Tudo custa muito caro Pô... Por que que os caras te cobram 430 reais Pra emitir um documento, velho? 430 conto pra emitir um documento Pra te entregar um documento que você... Pô... Você tem direito do documento do seu carro, sabe? Você já paga um monte de tarifa Já paga um monte de taxa todo mês Todo ano Sobre o seu carro Então tem muita coisa Que eu acho errado Mas... É o melhor a se fazer, galera Tipo... Você não legalizar Custa muito mais caro Você vai ter o seu carro prendido Seu carro vai vir pro pátio Vai ter uma dor de cabeça Você vai ficar sem carro Vai pagar guincho Vai pagar multa Vai ter a dor de cabeça Você tem que desmontar Depois você tem que montar de novo Se você quiser Então... É muita dor de cabeça Essa que eu acho que vale os R$1.200, sabe? É melhor você ter as coisas legalizadas certinho no seu carro Do que passar raiva depois... Tendo o carro prendido E ficando... Tendo todo o custo depois Que você vai ter duas vezes Se você quiser legalizar, sabe? Então... Fica a dica aí Então... Todo o passo a passo pra vocês De como legalizar o carro Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Eu espero que vocês... É... Saibam... Tenham a vontade De ter o carro de vocês legalizado Tenham a vontade De ter o carro de vocês certinho Pra poder parar na Blitz Mostrar o documento E falar assim Ó seu guarda Aqui ó Tá tudo legalizado Eu entrando aqui no Detran É a coisa mais engraçada do mundo Todo mundo olha pro carro Tipo... Meu Deus O que esse grito tá fazendo aqui? Ele não vai sair daqui Né Pedro? Ele não vai sair... Ele entrou aqui Ele não vai sair nunca mais do Detran Então é massa ver Tudo legalizado Bonitinho Em questão do meu escape É... Por ter abafadores no escape e tudo mais O que que me informaram aqui? Se o seu escape tiver o catalisador Que o meu não tem Mas daí eles não vêm É de... É... E tiver abafador É tranquilo Porque ninguém vai fazer teste de emissão no seu carro Por aí na rua, entendeu? Ninguém vai fazer isso Então... É de boa Dá pra andar com o... Com o... Com o escapamento assim Bota... Se você... Minha dica Você quer andar solcando Mas você não quer... Não quer colocar... Mas não quer tomar mousse e tal Bota os abafadores e oca eles Pronto, resolvido O cara baixou embaixo do seu carro Você tem os abafadores lá no lugar Mas é... É isso aí, gurizada O carro tá todo legalizado O carro tá todo bonitinho Cada dia é melhor Tem falta colocar o aeropólio aqui Tem falta os detalhezinhos no carro ainda Pra gente terminar Tamo partindo pra Campinas agora E em breve vai ter vídeo pra vocês Mostrando toda a viagem Vamos ver qual que é a melhor economia Que a gente consegue fazer nesse carro Vamos bem na maciota hoje Não vamos ao estilo Petrohead Vou deixar o Pedro dirigir a maior parte da viagem O Pedro vai ser meu motorista escravo Pra dirigir a 100 por hora E vamos chegar em... Em Campinas E sei lá Em 10 12 horas, cara De viagem Nossa, vai ser uma tristeza essa viagem Mas é bom que a gente vai aproveitando pelo menos Mas é isso aí Galera, se inscreve no canal Deixa aquele like pra gente Todo dia tem vídeo novo Tem sempre vídeo Sempre vídeo diferente no canal Sempre conteúdo diferente Se vocês quiserem comprar O número do Upzinho Pra concorrer ao sorteio dele Só ir lá no Instagram Tem o número lá nos stories do Instagram Pra vocês vão ver Petrohead.oficial E... Boa sorte pra todos Primeiro lugar é o carro Segundo 30 mil E o terceiro Um iPhone 11 Valeu Petrohead Até amanhã